Olá, eu me chamo Luana Maia e hoje eu estou aqui para falar do melhor programa de saúde de Porto Seguro, o Amigo. Você conhece? Eu fiquei muito feliz em conhecer e dividir com você. Ele existe há mais de dois anos e já vem beneficiando várias pessoas com seu sistema de desconto, acolhimento, sem burocracia e uma gestão focada na necessidade do paciente, com um olhar muito humanizado. Um novo olhar, disposto a se organizar em uma rede de amigos para falar de coisas que precisam ser faladas. Do que podemos fazer juntos, para você ter sempre o melhor cuidado. Ele é o único programa de saúde que tem o melhor hospital que poderia ter, o Hospital Navegantes. Venha nos conhecer e fazer parte da nossa rede de amigos.